MÚSICA 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 Hoje nós vamos orar o Salmo 110, que diz assim Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e a admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Amém. Caro irmão, cara irmã, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você. Hoje cantamos o Salmo 110, reconhecido como o hino de louvor. Seu refrão pode ser três vezes o Aleluia, ou o versículo. Grandiosas são as obras do Senhor. É um Salmo alfabético. Mas, o que é isso? Na língua original, cada linha inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. Esse era um recurso muito utilizado para facilitar tanto o aprendizado quanto a memorização. Existem alguns outros Salmos que seguem esta mesma organização alfabética. A introdução do Salmo 110 é o testemunho de uma pessoa que está muito agradecida e canta, com a participação de outros, um hino de louvor e de agradecimento a Deus. Eis o primeiro versículo. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o amor e a admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Esse agradecimento está associado ao reconhecimento das obras do Senhor, dos feitos do Senhor, das suas grandes maravilhas. O louvor e o agradecimento são os principais motivos do Salmo. O salmista sabe que as obras do Senhor merecem todo o amor e admiração. Mas nada está dissociado da justiça de Deus, que permanece para sempre. Ele canta assim, observe comigo. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. A bondade, a justiça e a clemência de Deus estão ligadas à aliança, pois o Senhor jamais se esquece do seu compromisso com o seu povo. Tudo, portanto, que sai das mãos de Deus, merece todo o amor e toda a admiração. Entre os feitos do Senhor está a certeza de que Ele não deixa que seus filhos passem fome, pois é fiel às suas promessas. Diz o Salmo. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Esse é mais um Salmo que associa o louvor a Deus por tudo que Ele fez e faz em favor de seu povo. A fé nos concede um novo olhar para a história e nos dá uma nova sensibilidade para percebermos o quanto Deus faz em favor de cada um de seus filhos e filhas. O Senhor é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. Que nós possamos ser gratos pelas obras e pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Vamos juntos entoar o Salmo 110. Grandiosas são as obras do Senhor, do Senhor. 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 Por vezes, encontramos pessoas muito desanimadas com os rumos da história. Não levantam os olhos para perceber quantas maravilhas estão também em curso no dia a dia. Nosso olhar crítico sobre a realidade implica discernimentos. E como discípulo de Jesus Cristo, recorde-se que você é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Cabe a nós, cristãos, contribuir todos os dias para que as pessoas se inspirem nos ensinamentos do Evangelho. E isso nós fazemos, seja pelo anúncio da palavra, seja pelo modo como vivemos, ou seja, pelos nossos gestos e atitudes. Fiquemos bem atentos às situações que nos rodeiam e sejamos portadores das boas notícias do amor de Deus, manifestado de tantas formas na vida das pessoas. Vamos reconhecer os fatos louváveis na vida das pessoas e da sociedade. Que o Pai cumule seu coração com bênçãos de paz. Que Jesus Cristo, luz do mundo, ilumine seus olhos para uma nova percepção da vida. E o Espírito Santo derrame em seu coração sempre mais o amor divino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. E do Filho, e do Filho.